A presença de gordura nas fezes, também conhecida como chatorreia, pode indicar problemas digestivos subjacentes que afetam a absorção adequada de gordura no intestino delgado. Aqui estão alguns dos perigos associados à presença de gordura nas fezes. Má absorção de nutrientes. A gordura é uma fonte importante de calorias e nutrientes essenciais, como vitaminas lipossolúveis, A, D, I, K, e ácidos graxos essenciais. Se a absorção de gordura for comprometida devido a condições como má absorção intestinal ou doença pancreática, pode levar a deficiências nutricionais significativas. Perda de peso. A chatorreia crônica pode levar a perda de peso não intencional devido a má absorção de calorias e nutrientes. Isso pode levar a desnutrição e a complicações relacionadas. Desconforto gastrointestinal. A presença de gordura nas fezes pode estar associada a sintomas gastrointestinais desconfortáveis, como dor abdominal, inchaço, gases e diarreia. Má absorção de vitaminas lipossolúveis. Como mencionado anteriormente, a chatorreia pode interferir na absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, levando a deficiências nutricionais que podem afetar a saúde óssea, imunológica e outras. Desconforto anal. A presença de gordura nas fezes pode aumentar a frequência e a consistência das evacuações, o que pode resultar em desconforto anal, irritação e até mesmo desenvolvimento de hemorroidas. Causas subjacentes graves. Em alguns casos, a chatorreia pode ser um sintoma de condições médicas subjacentes graves, como doença celíaca, fibrose cística, doença de Cro, síndrome do intestino curto ou insuficiência pancreática exócrina. O tratamento dessas condições subjacentes é crucial para prevenir complicações graves e melhorar a qualidade de vida. Se você notar gordura nas fezes com frequência ou tiver outros sintomas gastrointestinais persistentes, é importante procurar orientação médica para avaliação e diagnóstico adequados. O tratamento dependerá da causa subjacente da chatorreia e pode incluir mudanças na dieta, suplementação de enzimas pancreáticas, tratamento de condições subjacentes e outras intervenções específicas.